A companhia Potiguar de Gás, a Potigás, lançou ontem em Mossoró um projeto que já era muito esperado pelo setor salineiro, o polo gás-sal. O projeto consiste na construção de um gasoduto que a partir do município de Mossoró e ao longo da BR-110 chegará até o município de Areia Branca, em um total de 46 quilômetros de extensão. De acordo com o governo do estado, que é sócio da companhia com a Comit, o investimento é de 26 milhões de reais. Nossa intenção é ajudar, alavancar a região, principalmente na questão industrial. A gente sabe que onde o gás natural chega é um vetor de desenvolvimento, é um combustível que a gente diz da transição energética e mais barato. Então ele não falha, ele não para e tem o apelo sustentável que hoje em dia é fundamental, principalmente para as indústrias. Esse gasoduto vai conseguir atender uma grande região. O nosso foco principal hoje são as salinas, mas toda a região, todos os comércios, bares, restaurantes, produtores de quentinha, todo mundo ali que necessita de uma energia, a gente tem intenção de levar. É um projeto arrojado, estamos falando de investimento de aproximadamente 26 milhões. É um gasoduto que vai ser feito em PAD, que deve cortar toda a BR-110, de ponta a ponta, 46 quilômetros. Então esse é o nosso principal objetivo hoje, levar desenvolvimento, levar sustentabilidade e levar uma fonte de energia alternativa. Para o governo, o investimento irá fomentar a indústria salineira, que precisa do gás para sua produção. A expectativa é que a chegada deste gás natural irá ajudar a tornar o sal potiguá mais competitivo. O projeto do Polo Gás Sal já é uma luta antiga dos empresários do setor. A expectativa é que com a construção do gasoduto, o setor ganhe mais fôlego e consiga alavancar ainda mais a economia do Estado. Essa, claro, também é a expectativa do governo, que espera com o investimento que o Estado consiga ainda mais ganhar notoriedade no sentido das energias renováveis. É uma vontade nossa do setor salineiro há muitos anos, eu acho que até décadas, desde a época do meu pai, o senhor Herbert, que ele busca trazer o gás natural aqui para a nossa região. E a gente está muito satisfeito, muito feliz que esse projeto foi aprovado e vai trazer grandes, grandes, grandes investimentos aqui para a nossa região, além da indústria salineira. Durante a solenidade, a Pote Gás apresentou os detalhes técnicos do projeto, como a capacidade do gasoduto, que possibilitará a distribuição de até 40 metros cúbicos diários de gás natural canalizado para a região. A rede atenderá indústrias, principalmente a salineira, postos de combustíveis, comércios e residências. Legenda Adriana Zanotto